Na favela ou no asfalto só tocar DJ DS Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Vai lembrando da sacanagem que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai somente de novo Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Eu desci de novo, aí cê gosta, né? 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 Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Vai lembrando da sacanagem que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai somente de novo Eu te uso e tu me usa, depois vai somente de novo Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Eu desci de novo, aí cê gosta, né?